O pré-candidato a vice-prefeito José Bonifácio Mourão, do Partido Liberal, informou em uma coletiva de imprensa na tarde de hoje que o deputado estadual Coronel Sandro permanece como pré-candidato a prefeito de Governador Valadares. Coronel Sandro passou mal na noite de ontem em Belo Horizonte e chegou a ser internado em uma UTI do Hospital Mater Dei. Segundo Mourão, a equipe médica identificou um princípio de AVC. Coronel Sandro segue hospitalizado em observação.